As inscrições para obter o financiamento, tanto para os cursos de mestrado e doutorado da PUC Goiás, já estão abertas e podem ser feitas até o dia 10 de abril. Mas para falar melhor a respeito de quem pode participar, eu vou conversar agora com o Walter C. Vieira, ele é coordenador de assuntos estudantis da PUC Goiás. Boa tarde, Walter C. Quem pode participar para concorrer a essas vagas do financiamento? Boa tarde. Podem se inscrever, então, todos os estudantes que estão devidamente matriculados agora em 2023-01. Eles precisam estar muito atentos às regras e às normas que estão previstas no edital que foi publicado hoje. Como eles têm acesso à questão do edital? Você falou que tem que ter uma observação, principalmente em relação ao site, aos procedimentos, né? Foram duas estratégias. O edital foi publicado na página da pós-graduação, para que eles também tenham ali o arquivo já pronto, mas também as coordenações dos cursos enviou para esses estudantes por e-mail. Então, é uma forma, de fato, de ele estar bem seguro em relação aos procedimentos e às normas para ele obter esse financiamento. Walter C. O desconto das bolsas chega até quanto aí que esse estudante pode conseguir? O desconto vai de 50% que ele vai obter em todas as parcelas, no momento que for concedida, até o término do curso dele. Então, no caso dos mestrados, cerca de 25 meses e doutorado, 48 meses. E aí